Está morto? Matei um, não tem coisa Olha, manda aí a granada para aquele sitio da casa E eu naquele portão todo cego Parece um... Um coisa... Estou a jogar só teu hoje, foda-se E aquele... É isso, é para ir à granadeira É só carregar a arma para preparar aquilo Já está morto Se tiveres boa pontaria Claro, é isso que eu vou tentar Manda-te uma granada daqui É isso que eu vou tentar fazer Deixa eu ver se vai ser bem metido ou não Podia ter sido melhor Umba! Desculpa Boa Estou a subir Mas matei algo Não mataste nenhum Estou maté um e o teu amigo matou outro Foi bem Foi 4 Ah não Um está no spot mesmo Olha aí Que tono Eu estou a matar tóteis mano, foda-se Olha no meu 6 6 Que eu matei só Só que eles 3 logo também Mas deram-me lá o tótico Meu tio Meu tio Eu até estou a ficar com um espulho em pulo E agora és da outra time Ah não Estava a ver que estávamos fudidos Se tu fosse da outra time E agora começámos do lado que podemos levar com as granadas Ou talvez não Não, eu mesmo assim vou matá-los, queres ver? Não, começámos do mesmo lado, que é mais estúpido 8 8 Estupidez Eles agora descobriram que nós se mandarmos nades para ali matámos Muito bonito Pois eu sei um spot de nades muito melhor Não, eu já mandei uma da unha Eu ia matar uma da unha Eu ia matar uma da unha Eu ia matar uma da unha A unha, eu ia matar uma da unha Ninguém? Merde. Já descobriu a nossa tática aí. Requestando suporte em meu local. Dizeste isso? O gajo voltou logo para trás. Obrigado. E aí eles capturam o Ibsen. Eu já saí. Merde. Já foste. Pepe, tu mataste-me. Matei-te. Com o Naive. Ah, mantei-te? Pensava que só tinha ferido-me. Não, matai-te, não. Onde é que está o gajo? Foi para o Ibsen. Ah, então já ganhamos. Pux. 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 Uhu. Olha. Segurei-o. E tu confirmaste o gajo que eu mandei a ganda-head. Ele estava escondido no canto e eu PAU. Eu sei. Naquela careca moelhada. E estávamos empatados. Ganhámos. Uhu. E agora vamos começar do lado que não gostámos. Oh não. Há outras táticas. Podemos ir pelo Ibsen e depois vamos fugê-los no... Sabes como é que agora estou a fazer? Tipo, tento ser meter uma granada para dentro do Ibsen. Por aquele sítio onde costumo ser Sniper. Estás a ver? Uhum. Meto-o por aí. E às vezes que tu lutas... E aí, já metiam o mesmo dentro. Pula a janela dentro e matiam. Cheguei lá. Só sei que estavam lá. Um gajo morto, tio. Uhu. Olha. Meto-o-me aqui. Meto-o pela janela, assim. Eu aqui... Posso matar os flankedores. O que é pior é que as bombas não explodem de longe. Não explodem. Ah... Sorry. Frag out. Ganhei. Fiz-me-nerd. Faz uma tábua da minha equipe. Deixa eu ver se ele está a surfar bem. Se alguém quiser um... Não dá um problema. E aí, pessoal. Não dá um problema. Não dá um problema. Foda-se. Toma um ligado. Espera aí. Sim? Ainda não, ainda não. Está tudo ótimo. Está bem, está bem. Está tudo ótimo. Já tá. Já tá. Vamos a ir. WTF? Será pra isso que posso vir? Já morreu um da nossa equipe Ui, mal Foi bem mentira Cuidado Calma, calma, não vai... Ali, ali é um gajo, ali é um gajo Sei lá, sei lá, sei lá Continua, mata, mata E vai-me fazer um cap, o boi? Espero que não, já só tenho dois pontinhos de vida O que é que está a fazer, Pedro? Quem está a médio? Está no baí, mata Acho que ele fugiu Lector 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 Cá de rato, não vai morrer Ai O que é para ali? Já tá, já tá Agora cura-me, boi, cura-me, senão eu morro Uhuuu, ficamos de pé Ei, não matei ninguém? Eu sei que tinha morto um, pelo menos Eu tive que fazer um capa outro É só eu ir Às vezes tens mesmo que fazer um capa, senão... E aquilo ali ainda com fluxo Aqui estou eu E tu sabes que Aqui estou eu Tu sabes o que? Ih, nem soubeu a explodir, nem vai Por acaso a Wills Acho que matei alguém Não vale um, é vir Acho que o por aí Foi eu que matei... Não Espera Eu sei que sim Filha puto, matou todos Eu quero ganhar Eu quero ganhar Vou jogar agora bem o gajo Ah, foi-se embora He, melhor Agora já sabes qual é a tática, Pedro, deste lado Vai a sniper não, maluco Para quê? Sou melhor assim Pedro, por que é que falaste para a equipa? Só estou ali Porque o gajo foi-se embora Eu pensava que não Olha, até vem para a equipa certa O nosso objetivo é o Z Espera, eles devem vir por aqui, por isso Ah, eu estou-te a cobrir para ver se vem... Ih, morri Não, não morrestes, não Morrestes agora Então o meu está todo lagado Como ele foi na granada? Vai ver a noser se me matei alguém Eu estou a noser Ih, até cobrei metade a dar de tiros Da porta Ih, me explodiu, amigo Pois, quando é de perto me explode Alen explode Ei, me põe Não havia hipótese Já acabei, eu sei Eu sei que ele estava no campo Ele manda uma granada, filho da puta Foda, então Não matei ninguém, ele segurar na luzer Foda, não pode ser Eu meti lá uma mesmo direitinho Eu também meti uma mesmo em cima da mesa Foda-se Não sei como é conseguir Não, mas está-se bem Mas está-se bem Agora vou matá-lo Depois Vamos ver Temos que trabalhar em equipa Que passam em equipa Que nós vamos e não Muito bem O Americas Army É muito equipa Eu sempre vejo os gajos A jogar equipa Jogam pra caralho Chupa, uma boa Até te disse de W Toe pra... Toe causa depois Vai meter um pela porta Ei, que mau metido Ui, também tem granadinha Ui, está atrás, está atrás, olha atrás, olha atrás, nas escadas, pois já saímos, ei, olha o meu rato agora ficou em cima de um papel, ei, não consigo mexer, peraí, ei, filha, ui, o que ande é, só falta o outro, e onde é que o outro está, veja se está no spawn, ui, o Bfegzou, ele deve estar aí, bem atrás, daquela vez que eu fiz ganda jogar, ai, só deixo um tiro quando o viste, foda-se, fiquei sem balas, não percebi, mas pronto, matei um, não foi mal, ganda é, que lhe manda aí, ao randicórnic, por acaso foi, foi fixo, é o que eu lhe mandei, ó, estava também, estava com uma, não estamos a ser bem, não, vamos fazer uma, uma tática assim, mais lenta, mas que não vamos trocar os todos, pensa a primeira.